É muito difícil não acreditar que o Banco do Japão, apesar de alguma relutância, poderá desmoronar-se e fornecer mais apoio à economia. Adolfo Laurenti, Ben J. Safra Saracen. O conselheiro do primeiro-ministro Shinzo Abe disse que o Banco do Japão provavelmente irá tomar medidas mais ousadas no próximo mês. Você acha que isso é provável? E que tipo de ação podemos esperar? Sim, acho que é muito provável do Banco do Japão tomar medidas nas próximas semanas e meses. Sim, acho que é muito provável do Banco do Japão tomar medidas nas próximas semanas e meses. Temos visto números de crescimento do PIB decepcionantes. Ao mesmo tempo, a falha na inflação que parcialmente foi causada pelo impacto da apreciação do Yen nas exportações japonesas. Portanto, tendo essa imagem, é muito difícil não acreditar que o Banco do Japão, apesar de alguma relutância, poderá desmoronar-se e fornecer mais apoio à economia. É mais provável que eles vão expandir através dos programas de flexibilização quantitativa. Eu não tenho certeza se eles vão implementar a política monetária Helicopter Money, mas certamente vão vir compras de ativos do Banco do Japão. Isso podem ser como obrigações do governo, também algumas obrigações privadas. Eles já estão expandindo ETF, então é mais provável de obter algo dessa parte. Mas nós não pensamos que a situação no Banco do Japão tem a ver totalmente com as taxas de juros negativas, como muitos afirmam. Mas certamente também temos de considerar as compras de ativos. As exportações do Japão caíram muito rápido em julho, desde a crise financeira global em conjunto com o desafio dos mercados externos fracos. Você acha que a situação vai melhorar no futuro mais próximo? Nem por isso. De acordo com a avaliação, as exportações japonesas estão atrasadas, devido ao fortalecimento do Yen, que é realmente impulsionado por condições domésticas do mercado financeiro. Nós não antecipamos qualquer grande aumento na China. A China continua a prosseguir a um longo caminho. As coisas podem melhorar no resto do mundo. Mas é realmente difícil de imaginar a aceleração no crescimento mundial, como, por exemplo, o melhoramento das exportações japonesas com o fortalecimento da Yen. Portanto, neste caso, o valor da moeda torna-se crucial. Por isso, enfim, o Banco do Japão vai tomar mais medidas. Eles precisam de combater a valorização atual para fornecer possibilidade para as exportações crescerem. O PMI da fabricação do Japão, Nikkei Flash, chegou aos 49.6 em agosto de 2016. Também já passaram seis meses de contratação na atividade da fábrica e foi a menor queda desde março, e ligeiramente acima do consenso. Será que isso significa potencial de recuperação na fabricação do Japão? Infelizmente, não. Em última análise, o que fez a diferença é a depreciação do Yen e provavelmente será impulsionado pela exportação. O outro possível fator importante na economia japonesa pode ser o pacote incentivo que foi anunciado pelo primeiro-ministro Abe. Os detalhes não foram claros por algum tempo, mas provavelmente vão contribuir para o crescimento no futuro próximo. Os dados PMI que você mencionou não são melhores. Neste caso, a minha opinião não é optimista. Se você perguntar se o copo está meio cheio e meio vazio, eu diria que aqui está meio vazio. Nesses seis meses que o PMI está contratando, eu realmente não vi nenhuma mudança na dinâmica, apesar do fato que ultrapassou as expectativas em agosto. Portanto, eu acho que a atividade econômica no Japão deve ser reestruturada. Adolfo, muito obrigada por nos acompanhar hoje. Eu sou Celeste Skinner. Fique atento para as notícias mais recentes no mercado Forex com Ducascope TV.